No Tator, nessa edição Vicente, no Tabaita e Praia, nós sabemos que foi estreia de peça de teatro Romeu e Julieta com base na obra de William Shakespeare. A apresentação foi no Auditório Nacional para o Grupo de Teatro Praga de Portugal. O Auditório Nacional Jorge Barbosa foi aberto ao público que foram às centenas assistir uma peça de teatro que adapta um clássico da literatura, Romeu e Julieta. Nesta apresentação, teve uma releitura bastante peculiar e virada para um público infantil. Tendo a muita interação com o público, um tempero bastante especial e ingredientes bastante peculiares, como a referência a nimes japoneses e artistas cabo-vardianos, esta peça de teatro agradou quem foi lá assistir. É a primeira salva-palmas que tens em África. É uma forma que chega muito às crianças, gostou muito da forma de contar a história. É muito divertida, gostou muito. Está comigo ou sem mim? Primeiro sem ti e depois contigo. Uma peça que chegou em Cabo Verde na sequência de uma troca artística entre os grupos de teatros nacionais e estrangeiros, no qual os atores do Grupo de Teatro de Praga estiveram no arquipélago por cerca de duas semanas no workshop que culminou neste espetáculo. A apresentação fez-se um culminar, se foi o Sérgio no topo do bolo, diria. Sim, mas peço-lhe que vou ver o que as pessoas contas de Cabo Verde nos têm dado ao longo destas duas semanas. É a nossa... Contribuição. É isso, a nossa ideia é que os espetáculos das crianças possam incluir também os pais, não é? Porque as crianças não vêm só de teatro, portanto é importante trazer a família ao teatro, porque fazer disso uma experiência de família. É pensar nos mais novos, para que eles tomem primeiro contato com a história, mas acima de tudo é pensar nas famílias, que possa ser um programa divertido para a família. Espetáculo que teve o momento em que as crianças que estiveram na oficina de teatro com os atores de elenco mostrarem o que aprenderam. Quando é que é melhor? A paz ou a violência? Vou até ser pequeno. Venha uma boa boa e cumprir-se em uma cochecou. Isso foi uma coisa maravilhosa, foi um presente que tivemos, porque tivemos o privilégio de trabalhar com estas crianças super generosas e talentosas, e foi onde chegámos, foi sete dias de trabalho e chegámos a isto. Temos muita vontade de continuar a trabalhar, de voltar e para desenvolver mais trabalho com este grupo. Sim, porque este grupo, desculpa, só acrescentar, porque este grupo todos eles são absolutamente incríveis, foram super generosos e em sete dias aquilo que fizemos com estas pessoas, em duas horas por dia, foi de facto, para que o que aconteceu foi um milagre. A casa cheia de crianças acompanhadas pelos pais para assistirem a um teatro para toda a família caiu no agrado da diretora-geral das artes. É a realização de sonhos, de desejos que realmente não tem um teatro na Cabo Verde. Não tem teatro chevrar para adultos, não tem um espetáculo que é a Romeu e a Julieta, que é um clássico de Shakespeare, adaptado para crianças. E, claro, se não está a chamar crianças, também não está a chamar família, os pais. Então, este é um espetáculo de família. Acho que é visível hoje a tudo esse, algazar, esse barulho de ter uma casa cheia de crianças. O que está deixando, depois de uma semana e meia de workshop, de manhã foi com crianças e à noite foi com adultos, é esse espetáculo para toda a família. Para Vânia Monteiro, fora os vários investimentos que são feitos na cultura e nas artes cénicas, é momento de dar mais espaço ao teatro infantil. Não é-se mais teatro infantil, não é-se leva a família para o teatro, não é-se leva a família para um espetáculo. E junta a família também, junta e toda a casa à volta do espetáculo, porque é o bem, é o plano e é bem. E depois eu venho para casa, conta. É um momento de família. E no Mestre tem mais um momento de família na Cabo Verde, toda a educação através da arte. No final da noite, o público foi degustar um bolo preparado pelos atores de elenco enquanto decorria a peça.